Boa tarde, boa tarde, boa noite população, boa noite vereadores que nos acompanham e a todos. Lucas capítulo 21 de 25 a 28. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, na terra a aflição e angústia irão apoderar-se das nações pelo bramido do mar e das ondas, os homens definharão de medo na expectativa dos males que devem sobreviver a toda a terra, as próprias forças do céu serão abaladas, então verão o filho do homem vir sobre uma nuvem com grande glória e majestade, palavra da salvação. Vamos aí começar o PH, meu amigão, solta o primeiro vídeo com áudio, só vai ter esse com áudio, solta o play aí para nós, aí garotão, solta bem alto aí, hein? É, nós esperamos, pode passar o próximo? A gente, não, não, ele é 26 segundos, ele acabou aí, ele acaba aí, esperamos que a polícia não faça isso na cidade, né? Mas por esse motivo, olha lá, a coisa vai esquentar para os botoqueiros, viu? Vai esquentar para os botoqueiros, porque é o seguinte, vem aí no final, bem no começo do mês, uma reunião onde será o comando da polícia militar, o prefeito, secretários, código de postura, todos vão estar nessa campanha. Não adianta reclamar do vídeo, viu? Porque esse vídeo rolou em todo lugar, está em todo lugar. Até os jornalistas aqui rodaram esse vídeo, entendeu? Isso aí é para a gente falar o barulho, como eles incomodam a população de Araraquara. Vereadores vão estar convidados a participar da reunião com o comando da polícia militar, com o prefeito, é, vai, vai resolver, vai resolver. E tá aí, ó, esse panfleto é uma das partes da campanha, que vai rolar aí, o pessoal trocar o escape, para não tomar multa. Tem mais um desse? Se não, olha lá, então é isso daí. É, pois, é bom, muito bom, porque sabe o que é o seguinte, velho? Quem não leva isso daí, vai lá no Vale Verde, vai no Parque São Paulo, vê como é que é. No fluxo. O barduzinho que você citou, senhor, eu tenho várias reclamações dali com som alto, que a gente vai voltar a pegar lá na frente também. Isso a gente vai entrar firme também. Passa o próximo, meu amigo, vamos lá. Qual que é o próximo que tá rodando aí, para a gente acompanhar o movimento? É, Cresco Odaldo Medina. Ó, aí não é dinheiro público não, viu, Gerson? Ar-condicionado, vai chegar dois lá para as duas salas com dinheiro da iniciativa privada, tá? Porque esperar a prefeitura vai demorar muito para chegar ar-condicionado para as nossas crianças. Então, Cresco Odaldo Medina vai receber dois ar-condicionado, o primeiro já tá lá, da iniciativa privada. Qual que é o próximo, meu amigo? Vamos lá. Olha isso, campanha Natal sem fome, sete toneladas de alimento e teve um órgão da imprensa que disse, tudo o que o prefeito está eu não vou cobrir. Desde que seja bom ou ruim. Então, já se percebeu. E abre a população, fique esperto em população. O cara vai vir candidato, hein? Veja bem quem vocês vão votar lá na frente. Porque o cara que não é favorável a isso aí, ó, comida para o pobre, imagina lá na frente como é que vai ser para a população de Araraquara. E pode meter o pau aí, viu, também tem um programa para xingar depois. Pontilhão, vamos lá para os pontilhões. Quanto está o tempo, hein, amigão? Falta dois. Ai, que benção. Olha, o pontilhão, esta semana eu recebi a notícia, todos os gradis do pontilhão já estão em Araraquara, viu, Lineu? Não só o gradil, como está vindo a parte de cima. Já está vindo aquela parte de cima, igual o bombeiro. Lá em cima, com aqueles negócios que cortam lá, acho que vai impedir, né? Deve impedir, né? Então, vamos lá. Passando para frente, amigo. O que mais nós temos aí? CDFACE. Oi, gente, quem não lembra do CDFACE aqui, hein? Eles estiveram aqui, vocês lembram? A salvação está chegando, viu? Acredite ou não, a Santa Casa está alugando 70% do espaço. Vai salvar o CDFACE. Aluguel que pode chegar de 10 a 15 mil por mês para ajudar o CDFACE. Depois vou contar o que vai ser o CDFACE juntamente com a Santa Casa. Próximo aí para nós, meu amigo. Vamos lá. Assentamento Bela Vista. Amanhã vou ter uma reunião com o Delorges, do departamento do DAI, lá do departamento de Águas e Goto. Algumas reclamações lá do Bela Vista. E o departamento amanhã vai tentar dar algumas explicações para o povo lá do assentamento, que está bravo, que a água está cara, enfim, né? É, é, está aí, né? Próximo, meu amigo. Vamos deixar isso para lá. Vamos deixar esse... Acabou aí, patrão? Aqui já tem outras coisas para a gente falar. Gente, lembrando que o Bom Prato vai permanecer esse mês ainda lá no Quilombo Rosa. E no Quilombo Rosa, para quem não sabe, antes do Quilombo Rosa, Paulo Andim, naquele terreno antes do Quilombo Rosa, vai ser construído o Cria e o Crass. Vai ser construído ali. Amanhã vou lá, viu? Fazer uma matéria bonita, linda, maravilhosa. Povo do Salmidei, povo da região norte, merece. É, é articulado. Deixa eu te falar mais uma coisinha para você aqui, rapaz. Esqueci mais alguma coisa. A saúde, eu tenho que agradecer. A Helena Nain, Misael e o Marcão da Saúde. Se tiver que falar, baixar o pau neles, vai ter. Mas hoje eu tenho que falar bem. Então não dá para a gente falar. Deixa a viradora pedir pela ordem aí agora, viu, Paulo Andim? Amém. Amém.